Galera, saiu a nova atualização de Forza Horizon 5 e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o novo Volkswagen Saveiro. A famosa, a conhecida por nós brasileiros como Saveiro. Não está como esse nome, mas é nítido galera, que é uma Saveiro. E sim, tá galera, eu consigo trazer pra vocês todos os carros que estão para vir ainda, futuramente. Como esse carro aqui vai lançar daqui a um mês, mais ou menos. Querem todos os carros aqui no canal? Deixa pra mim o seu like, compartilha o vídeo com um amigo seu. Se esse vídeo aqui pegar bastante like galera, eu ensino pra vocês aí como que você pega esses carros de uma maneira oficial do jogo. Sem nenhum risco de ban, sem nenhum risco de punição, tá galera? Totalmente seguro. Então vamos lá fazer a customização, bora rapaziada. Bom, vamos lá rapaziada, vamos aqui em aprimoramentos e tunagem, vamos aqui em aprimoramento personalizado. E vamos ver o que tem pra gente mexer nesse carro. Eu não vi nada galera, eu não vi absolutamente nada que tem pra esse carro, tá? Vou ver tudo com vocês aqui agora. Vou ligar aqui o carro. Boa, boa. Vamos ver aqui o próximo motor que tem pra colocar nele, que é 1.8 L14, ou I4. Rapaziada, eu vou colocar um motor 2.8 LV6, tá? Sei que não tem nada a ver com o carro, mas eu vou colocar só pra gente ver como é que ele vai ficar, tá bom? Vamos colocar esse motor aqui. Vamos colocar a tração integral, tá? Nas quatro rodas. Vamos colocar aqui um turbo. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui um turbo único também nele, tá bom? E agora sim vamos mexer na parte visual, né? Que é o para-choque. Ó, tem como a gente colocar esse divisor aqui na frente. Eu particularmente gosto, tá galera? Não achei feio não, tá? Não quero tirar a originalidade do carro, porque aqui você arranca o para-choque dianteiro, tá vendo? Fica meio estranho na minha opinião, só que ao mesmo tempo fica bonito. Comenta aqui embaixo, tá galera? Comenta aqui embaixo se você deixava ele com o para-choque original ou sem para-choque. Eu vou deixar ele com o original, tá? Só que eu vou manter aqui esse divisor aqui, ó, na frente. Então vamos colocar esse. Aerofólio que aparece pra gente aqui são essas barras aqui laterais, né? Pra carregar bagagens e um aerofólio de fato, né? Um aerofólio bem pequenininho de fibra. Eu vou colocar essas gradezinhas laterais, né? Que é pra colocar, amarrar bagagens ou amarrar ali coisas que você vai levar na caçamba. Para-choque traseiro, galera, é, como eu já esperava, ia arrancar também. Então eu não vou arrancar. Já não arranquei o dianteiro, então eu não vou arrancar o traseiro. Se é lateral... Ué, se é lateral não é nada? Ué, mano. Ah, tá. Se é a lateral é esses rabbit aqui, ó. Para-barro. Não vou colocar. Muito feio, muito feio. Não vou colocar. Rodas e pneu. Vamos começar aqui primeiramente, né? Pelos pneus. O pneu aqui, galera, eu vou colocar um pneu que vai me dar mais, tipo, uma aparência, né? Mais boniteza do que... Aderência. Tá bom? Vamos colocar esse pneu aqui, ó. Vou alargar o pneu dianteiro. Vou alargar o pneu traseiro também. Tudo no máximo, tá, rapaziada? Rodas. Eu já tenho uma roda já em mente pra esse carro, que é uma roda estrela. E ela tem borda, mano. Muita borda. Essa roda aqui, ó. Nossa. E como eu pensei, mano. E como eu pensei, cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Deixa eu aumentar essas rodas aqui, ó, no máximo, né? Pra deixar bem estilo BR mesmo, né? Os caras colocam uns rodão. Rebaixa no máximo. Alargar aqui o eixo. Será que vai deixar eu rebaixar o carro? Deixa eu rebaixar o carro primeiro, tá, galera? Antes eu vou mexendo com o conjunto de transmissão. Vou colocar aqui uma transmissão. Original. De corrida. De corrida. Sete marchas. Sete marchas de corrida. Linha de transmissão também de corrida. Referencial. De corrida, tá, galera? Agora sim, vamos colocar aqui, ó, o freio. O freio também eu vou colocar mais por boniteza e não por performance, tá? Porque esse freio aqui, ó, deixa muito mais bonito. Então, vou colocar ele. Ah, suspensão de corrida. Olha isso aqui, meu querido. Como é que esse carro fica baixo, galera? Fica muito baixo. Falta colocar redução do peso, mano. Redução do peso. Vamos colocar no máximo. Gaiola. Deixa eu ver como que é a gaiola desse carro. É, fica meio estranha a gaiola, né? Vou colocar, vou colocar. Fica estranho, mas eu vou colocar. Barra estabilizadora também eu vou colocar. Lembrando que eu não vou fazer corrida nenhuma com esse carro. Só tô montando mesmo por montar. Não sei se eu faço corrida de fato ou não. Não sei, pra ser bem sincero. Vamos largar aqui as rodas. Ah, fica bom. Eu achei que ia ficar estranho. Mas fica legalzinho. Vamos largar aqui. Vamos largar aqui atrás também, tá, galera? Aí, ó. Parece que ele deu uma levantada, né? Tem impressão minha ou parece que deu uma levantada, mano? Ah, eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Vai ficar assim desse jeitinho. Parte do motor. Vamos colocar aqui um filtro, né? De aero esportivo. Vamos colocar aqui escapamento. Eu não quero deixar ele passar da classe A. Colocar pistão. Eu acho que vai dar pra colocar tudo, hein? Tema de combustível. Inguição. Vai dar pra colocar aqui válvulas. Dá pra colocar o turbo também? Dá pra mexer no turbo. Vai dar pra mexer na cilindrada. É, vai dar pra colocar tudo, galera. Vai dar pra colocar tudo. Volante do motor. E também um intercooler, né? Vai dar pra colocar também. Beleza? Classe A certinho. Redondinho. A única coisa que eu quero mexer aqui agora, né? De fato, assim, na parte visual do carro. É a pintura do carro, né? Vamos pintar esse carro aqui. Vamos trocar a cor dele. Não quero deixar ela na cor preta, né, mano? Olha essa cor aqui. Que coisa bonita, mano. Galera, acho que vai ser essa cor aqui, hein? Ó, tem um vermelho mais vivo, né? Um vermelho mais vivo. Aí tem esse. Nossa, esse daqui é clássico, hein, mano? Esse daqui é clássico. Eu já vi saveiro dessa cor, mano. Já vi saveiro dessa cor. Ó, azulzinha também. Coisa linda. Prata. Branca. Agora eu tô na dúvida, galera, se eu coloco essa cor ou um vermelho assim. Ou esse, ou esse. E agora, mano? Eu não faço a mínima ideia. Vamos deixar essa cor, tá? Vamos deixar essa cor. Mas se você deixaria ela na cor vermelha, comenta aqui embaixo. Quero saber também. Comenta aí embaixo. Retrovisão não dá pra pintar, tá? Os aros aqui eu não vou mexer. A pinça também eu não vou mexer. E vidro também eu não vou mexer. Vai ficar desse jeitinho. Bom, rapaziada. Ficou desse jeitinho aqui a nossa saveiro, tá? Se você achou aí que ela na cor vermelha ficou mais bonita, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Como eu falei pra vocês, né? Olha, mano. Descendo aqui. Que bacana. Vamos levantar. Vamos abrir o capô. Será que dá pra abrir o capô? Eu troquei o motor, né? É. Eu troquei o motor. Não vai dar pra abrir o capô. Vamos ver aqui a interna. A interna. Mano, olha isso, cara. É como entrar num golzinho quadrado, cara. Daqueles das antigas, tá ligado? Meu pai já teve um golzinho quadrado, mano. E é basicamente igual, mano. O assoalho ali, ó. A parte aqui do painel pra você colocar, né? Seus pertences. Chave. Porta-luvas. Saídas de ar, mano. Quadradinha, né? Essas saídas de ar quadradinhas. Quadradinhas. O som ali, ó. Mano, tudo, tudo, tipo, igual, cara. Dá uma nostalgia muito grande. E, bom, galera, eu sei que ela já tá rebaixada, mas eu vou tentar rebaixar ela mais ainda, tá? Vamos fazer aqui uma customização bem rapidinha, tá? Digamos, deixar aqui 2.1 e 2.3 aqui. Baixas, depois eu mexo. Alinhamento. Vamos deixar aqui em 7 e aqui em 4. Aqui aumenta tudo. Barra estabilizadora. Deixar aqui assim. Molas, tá? Ó, flexível. Vou deixar a dianteira mais flexível com 67. E aqui com 109. Aqui a altura já tá no mais mínimo, né? Aqui também eu vou diminuir um pouco. 8, 8. Deixar aqui 8, 6. Eu vou deixar 6. Deixar aqui 6 aqui. Deixar aqui 6. Aero dinâmica. Deixar aqui pra velocidade. Freio não dá pra mexer. Diferencial 100, 0. Aqui eu vou deixar 100. E aqui eu vou deixar um T6. E aqui eu vou deixar um 70. Bom, já arrumei ela aqui todinha, tá? Vamos salvar a configuração. E agora vamos lá fora. Vamos ver como é que ficou esse carro, tá, galera? Vamos lá. Mano, é muito bonita, cara. É muito bonita, galera. Muito bonita. Muito bonita. Corrinha que a gente tem que passar por aqui. Vai sujar ela todinha, né? Ai, bagaceira, véi. Ai, bagaceira, hein, galera? Ai, bagaceira. Vamos acelerar ela na rua ali, né, galera? Vamos esperar chegar na rua ali que a gente dá um acelero. Aí, ó. Olha isso, cara. Mano, é muito bonita, mano. Cara, é muito bonita. Muito, mas muito bonita, galera. É uma pena que já sujou o carro inteiro, já, né? Mas vamos pousar aqui, né? Vamos fazer uma pose pra tirar uma foto. Ó, entramos no modo foto. E, cara, olha que coisa linda, mano. Olha que coisa linda, galera. Deixa eu só aqui tirar, na verdade, né? Eu acabei tirando foto. Deixa eu só tirar aqui os danos cosméticos. Olha isso, cara. Muito bonita, cara. É muito bonita. Muito bonitinha, galera. Muito bonitinha. Gostei demais, cara. Gostei demais desse carro. Muito mesmo. A questão é, né? Será que ela vai ser boa pras corridas online que vai ter aqui no jogo? Não sei. Pelo que eu vi ali, levemente, vai ser boa, sim. Mas não a AWD igual eu deixei, tá? A AWD igual eu deixei aqui não vai ser boa, não. Claro, se colocar ali um pneu, né? Diferente. Colocar ali um motor diferente. Ela fique boa. Mas, não foi o caso da minha customização que eu quis fazer aqui hoje, tá, galera? Foi mais mesmo pra mostrar pra vocês o carro, a customização. Mostrar pra vocês os motores que tem pra ele. Aliás, pra ela. Sei lá, não sei como é que eu falo. E, cara, eu quero saber de vocês. Eu quero saber se vocês gostaram ou não. Vocês gostaram, galera? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não, tá? Não esquece. Deixa pra mim aí o seu like. Compartilha o vídeo com um amigo seu. E eu promesso. Um grande abraço. Valeu. E... Fui! 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 Fui!